Vereadores. Vereador Júlio, do Sindicato Rural. Tenho a sua palavra. Bem, boa tarde às vereadoras, vereadores, nossos servidores da casa, a todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, pela nossa difusora. Eu tenho aqui várias anotações que eu gostaria de posicionar os munícipes, né? Então, eu vou começar falando de uma ação que o Sindicato Rural de Batatais, essa semana, está dando início, que é o projeto Alimenta Ação. É uma ação do SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é uma ação da FAESP, que é a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, do SEBRAE, e será operacionalizado pelo nosso Sindicato Rural Patronal, o sindicato que muitos conhecem pelo Sindicato dos Produtores Rurais. E o que consiste isso? Nós vamos fazer um trabalho, tentar pelo menos fazer um trabalho legal, como nós fizemos dos exames de COVID, que perto de 3 mil exames foram repassados para a Prefeitura de Batatais, a custo zero. E agora nós devemos estar marcando, já estou cobrando a secretária Bruna, para que a gente faça novamente um drive-thru. E, nesse drive-thru, nós vamos inserir esse programa alimentação, onde os munícipes vão poder fazer o exame gratuitamente e destinar um quilo de alimento para aqueles que mais precisam. Então, nós vamos estar motivando as pessoas de Batatais, as pessoas que queiram nos ajudar. Nós vamos tentar motivar o máximo possível de produtores rurais, principalmente aquele que produz algum item que pode ser doado. Por exemplo, eu tenho na minha propriedade um pomar. E a gente sabe que, às vezes, a fruta vai amadurecer quase que toda ela no mesmo período. por que não pegar duas, três caixas dessa fruta, leva-o para o sindicato, o sindicato faz a destinação disso, ou para entidades que fazem, que atendem no nosso município, ou mesmo para o Lar São Vicente de Paula, para o Capitão Ferreira, para o Irmão Francisco. Então, nós queremos fazer esse trabalho. Além, inclusive, das cestas básicas. nós estamos, essa semana, já acertando todos, alinhando todos os caminhos que as pessoas vão poder nos doar, nós vamos buscar, nós vamos destinar, nós vamos prestar conta desse trabalho do produtor rural de Batatais, do sindicato rural, para toda a nossa sociedade. Eu quero falar também a respeito da ampliação dos 13 leitos de UTI, que a provedora Nila nos chamou, nós fomos lá, os vereadores, conhecemos as obras de ampliação, e quero dizer que nós estamos empenhados, todos os vereadores, nós estamos muito empenhados em terminar essa obra dos 13 leitos da UTI. Nós temos aqui o assessor da presidência, que é presidente do Partido Republicano, ele tem providenciado providenciado e buscado abrir várias portas dentro do Partido Republicano, através do deputado Sebastião Santos, do deputado Marcos Pereira. Então, nós estamos correndo atrás em todas as frentes, em todas as frentes, em todas as portas, nós estamos batendo. Não é uma prerrogativa do vereador? Não é. Mas isso não custa para a gente fazer. Nós temos a possibilidade, já, já nós vamos ter eleições aí, os deputados estaduais, federais, candidatos a senadores, eles vão estar procurando a gente, eles vão estar nas nossas portas e é a hora de nós pedirmos. É a hora que Batatais precisa, é agora que nós precisamos correr atrás disso. Eu vou falar meio rápido, porque o meu tempo está se esgotando. E eu quero falar também do plano do governo do Estado de São Paulo, que são as novas vicinais. Eu comecei a tratar desse assunto no dia 2 de março, às 22 horas e 11 minutos, mandando um WhatsApp para o Marco Vignoli, que é o secretário de desenvolvimento regional. Na oportunidade, eu falei para ele, Marco, eu trabalho dentro do sindicato rural há 30 anos. E faz muitos anos que eu não vejo uma estrada vicinal nossa ser aberta, ser asfaltada, ou ser melhorada, ou ser recapiada. Ele falou, me liga amanhã, que a gente vai tentar fazer isso. Vocês têm projeto? Aí ele desmontou. Nós não temos projeto para fazer novas vicinais. Aí eu corri atrás. BR, Ribeirão Preto, através do doutor, do chefe do DR, que me posicionou, na época, todos os projetos que a gente precisaria fazer. Eu conversei também com o senhor Zé... Me fugiu o nome dele aqui agora. O Henrique Gatti, da usina, pedi ajuda para a usina para a gente poder fazer esse trabalho. E eles têm lá na usina profissionais que mexem com planilatimetria e várias outras coisas que poderiam nos ajudar nesses projetos. Enfim, o senhor Zé Carlos Fugazola se propôs a nos ajudar. Ele é uma pessoa que trabalhou por muito tempo dentro do DR, é de Batatais, se propôs a nos ajudar. Liguei, falei com o pessoal da Secretaria de Obras do município. Enfim, venceu o tempo e nós não conseguimos uma nova vicinal para a Batatais. Mas nós conseguimos o recapiamento da vicinal Dr. Ariovaldo Mariano Gera, que é uma luta de todos os amigos de Batatais. Por que eu falo isso? Porque eu, como um simples vereador, capitão Cláudio, eu bati na porta do governo. Nós fomos até ao deputado Sebastião Santos do Republicanos, nós fomos até ao deputado Vanderlei Macris do PSDB, deputado federal, e também outros deputados que são os amigos de Batatais, que é o Baleia Rossi, que é o deputado Léo Oliveira, que é o Ricardo, que é o seu pai, também, que nos ajudou a trazer isso aí, essa melhoria para Batatais. Então, isso não pode ser realmente filho, essa conquista, o prefeito Juninho, é claro, é óbvio, o vereador Rastelli, também, que esteve com a gente em São Paulo, isso é óbvio que não é filho de uma pessoa só, de um deputado só. São muitas pessoas pedindo, são muitas pessoas amigas de Batatais, pedindo por Batatais, e querendo ajudar a nossa cidade. E eu penso que nós temos que, daqui a pouco, falar o nome de quem está ajudando a nossa cidade. Porque, se não acontece igual na outra eleição, uma pessoa vem aqui, leva quase que a totalidade dos nossos votos, e não traz, e não conhece, nunca passou, e nunca vai passar por Batatais. Então, nós temos, sim, vários amigos dentro do Estado, nós temos vários amigos deputados federais, estaduais, secretários que nos ajudaram nessa conquista. E eu agradeço a todos eles, e, em nome deles, eu acho que Batatais também agradece, porque é um investimento alto que Batatais recebe. Muito obrigado.